Andréas, as suas considerações iniciais aí dos que votaram até agora e claro em especial o que disse também o Gilmar Mendes que votou e já partiu para o aeroporto que daqui a pouco ele está embarcando para Portugal, inacreditável, mas vai lá. Está na moda isso, né? Está na moda. É o seguinte, até aqui nesse julgamento, em primeiro lugar o voto do Fachin bastante previsível, ele já havia antecipado seu voto claramente na primeira parte da sessão, antes da Páscoa, mas de fato como disse a Vera, ele tentou, como também era previsível, restringir a sessão, o julgamento, a tratativa exclusivamente ao Alves Corpus. O objetivo do Lula. O que faz, é bom que se diga, todo sentido. Em seguida, e era esperado, alguém abriria a divergência. Foi o Gilmar Mendes, por meio da antecipação do seu voto, em função dessa viagem inacreditável, e o que ele fez foi divergir do Edson Fachin em todos os sentidos. Mas de uma maneira especial, ele ignorou o Alves Corpus do Lula e julgou como se julgasse uma ADC, deixando isso muito claro, como se julgasse uma ação declaratória de constitucionalidade, mesmo que não seja e mesmo que o efeito seja impossível, porque esse julgamento do Alves Corpus não terá efeito vinculante. Mas assim ele procedeu e foi aparteado por Marco Aurélio e Gilmar Mendes, Marco Aurélio e, perdão, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, indicando já que esses formarão com ele. Ou seja, que esse julgamento do Alves Corpus hoje é também uma oportunidade para tratar da questão de fundo, a questão conceitual, a questão constitucional, portanto, gerando uma nova jurisprudência. Isso ficou muito claro nesse encaminhamento. O Gilmar Mendes foi além, como disse a Vera. Ele divergiu do Fachin, deu escopo maior ao julgamento e propôs aquela solução intermediária inacreditável que é a criação do Dias Toffoli, ele faz referência ao Dias Toffoli no voto, de esperar o julgamento do STJ para que então se possa cumprir a pena, no caso especificamente, a prisão. E aí, como a Vera mesmo disse, não dá para levar a Constituição a sério. A Constituição fica aparteada nesse caso. Porque não existe outra solução constitucional nesse debate controverso do que ou cumpre a pena após condenação em segunda instância ou cumpre a pena após trânsito julgado completo. Essa solução intermediária fica difícil não compreendê-la como feita sob medida para o Lula. Então, a ideia que o Gilmar Mendes inicia no seu voto de desfulanizar o julgamento e tratá-lo como um julgamento de matéria constitucional mais ampla, é logo em seguida fulanizado por ele ao proceder dessa maneira. É isso.